Você me chamou pra contar sua dor, como você falou tudo que tens passado. E o desabafo se mostrou cansado, pra você essa vida não passa de um canto minado, mas... Te acalma, essa prova não vai acalmar com tua existência, mas a tripulação te ensina a ter mais... Paciência, experiência, pra contar então vem dar valor ao que eu vou te dar. O vento vai passar, você vai entender... Que toda prova tem um tempo, e no fim deste tormento... Verás... A chave da vitória, que eu vou entregar para você. Você crê nessa palavra, nessa promessa de Deus na tua vida. Ele te conhece. A luta sufocou a tua alma pra te fazer perder a calma. E até pensar, que no deserto sozinho, eu abandonei você. Mas... Não largue tudo, não se renda. Faz parte da tua experiência. Estou te provando, pra te aprovar. Minha filha, meu filho, saiba. Eu não erro, eu não falho, eu não tenho projeto falido. E ainda que não acreditem, eu conto contigo. E eu não desisto, filho de você. Por favor, só mais um pouquinho, suporta. Pois o tempo do anonimato já está se fitando. Sob as asas da exaltação, eu estou te elevando. Mas tenha paciência, eu estou te dando experiência. Pra você contar. Calma, essa prova não vai acabar com tua existência. Pois a tripulação te ensina a ter mais. Meu filho, é paciência, experiência. Pra contar e também dar valor, dar valor ao que eu vou te dar. O vento vai passar. Você vai entender que toda prova tem um tempo. E no fim deste tormento, tu verás a tua alegria, a tua vitória. Nas tuas mãos, que esse Deus poderoso, abra aí a tua mão, vai entregar para você. Tchau. 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 Tchau.